Nós observamos aqui nesse discípulo que o Senhor Jesus, Ele diz aos seus discípulos, passemos para outra margem. Nós observamos que já era tarde, e sendo já tarde, não é fácil andar no escuro, não é fácil fazer nada depois que começa a escurecer, porque já era tarde. Mas era tarde, mas era no tempo de Jesus. Talvez não seria no tempo dos discípulos, talvez não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo dEle. Talvez não é um tempo que para mim seja um tempo favorável, porque já é tarde, já está começando a escurecer, já começam os obstáculos, na noite começam a chegar e já é tarde. Então não é um tempo favorável para mim, não é um tempo favorável para você, mas Ele diz, passemos para a outra margem, porque é o tempo dEle. O tempo dEle é o tempo que Ele nos proporcionará a atravessar a insegurança, porque Ele diz, passemos para a outra margem. Ele, quando o Senhor diz, passemos para a outra margem, se essa palavra vier ao meu coração ou ao seu coração nesta noite, nós observamos que algumas coisas vão estar diante de nós, antes de atravessarmos, antes de querer passarmos por onde Ele tem mandado. Primeira coisa que nós podemos observar é a distância. Nós não conhecemos a distância da outra margem. Talvez o Senhor já falou para você, já disse que quer que você passe para a outra fase, alguma coisa Ele quer apresentar para você. Mas a distância, ela te deixa preocupado. Por você não saber a distância e por você também não saber o que tem do outro lado, aonde você provavelmente irá chegar quando começar a passar para a outra margem. Certamente, uma grande preocupação vai vir à sua mente, porque aonde você está, está firme. Aonde você está, você está pisando em um sol firme. E tu me diz que aonde você está, você está seguro. Você está em segurança, porque você está com seus pés firmados no chão. E quando essa proposta de passar para a outra margem é posta na sua vida, você começa a se preocupar porque você vai para um lugar que você ainda não conhece e vai passar também por um terreno que não é um terreno que você vai sentir firme. e talvez você não quer passar para a outra margem. Talvez o Senhor te mande, Ele te ordena a passar, mas você não quer. Você começa a se preocupar com os obstáculos. A distância faz com que muitos parem e não prossigam nessa travessia. A distância faz com que muitos, talvez, nem comecem a atravessar para alcançar a outra margem. Porque a distância te deixa preocupado se você vai ou não conseguir enxergar a outra margem aonde o Senhor propôs para você. Aleluia! E se o meu terreno que você está, você está com os pés firmes. Se aonde você está, você está se sentindo seguro com firmeza. E o Senhor te propõe uma travessia de risco. porque entrar em um barco e atravessar você vai entrar em um território que não é o seu território de segurança. Aleluia! A distância te preocupa. A profundidade também do território vai te preocupar. porque você não sabe a profundidade que você vai estar passando com o seu barco. Você não sabe se você está passando por um lugar que você vai conseguir alcançar o fundo ou não. Oh, glória! Você não conhece essa profundidade. Oh, aleluia! Mas ele diz, passivos para outra margem. Deus, aleluia! Talvez muitos não tenham passado. Muitos não pensam a escada em passar. Porque você não conhece a distância, a profundidade para alcançar a outra margem. Talvez devido a essa preocupação com a profundidade e com a distância, Muitos têm ficado ainda na praia. Muitos, com medo do que pode acontecer, têm ficado no começo do caminho. Mas o Senhor diz, fazemos toda a margem. Aleluia! Você não conhece a distância. Você não conhece a profundidade. Aleluia! E você não conhece o que pode acontecer no percurso dessa viagem. Nós observamos que os discípulos, independente do horário, independente do clima, da situação, eles entram no barco. Aleluia! Começa a travessia. Começa a jornada. A palavra do Senhor, nesta noite, ela está voltada a corações que está aqui dentro. Aleluia! E o seu barco, provavelmente, já está... Aleluia! Navegando-o por este mar. Seu barco já está a navegar por estas águas. Oh, aleluia! E o seu alvo vai chegar a outra margem. Glória a Deus! Você não sabe de que espera. Você não sabe o que vai ser proposto para você. Mas o seu barco está navegando. Aleluia! E nós sabemos que... Nesta viagem... Muitas coisas podem acontecer com território que não é o seu território. Muitas coisas podem acontecer nessa distância que você não sabe o quanto tempo leva para chegar a outra margem. Aleluia! Neste intervalo de distância, de profundidade... O que pode acontecer... Pode acontecer o medo... Aleluia! Aleluia! A cisma... Amor e é mesmo! A preocupação... Aleluia! Aleluia! A frustração... O desânimo... O desânimo... Porque nunca se chega... Talvez você... Eu falo para alguém... Eu falo para alguém nesta noite que você tem tempo que está nesse marco... Tentendo que o seu marco está navegando nesse marco... E parece que nunca mais vai chegar aonde você deseja chegar... Aleluia! Glória! Glória! Mas o seu marco continua navegando! Glória! 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 E de repente... Algo... Começa a perturbar... Estes homens... As águas começam a ficar reboltas, começam a balançar o barco, começam a movimentar este barco e parece que tudo está a perder, parece que tudo vai acabar ali. Porque a distância você não sabe, a profundidade você não sabe, mas o mar fica rebolto, o mar fica rebolto, e aqueles homens começam então a entrar em desespero, começam a ficar com medo da morte, começam a se desesperar em meio àquele movimento que talvez as águas cumpriam o barco, balançavam o barco, mas não conseguiam afundar o barco. Oh, aleluia, 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 o barco balançava, se movimentava, ondas fortes, ventos fortes, E Jesus dormia, aleluia, no barco, aleluia, aleluia, glória a Deus, e eles se desesperam, nosso Senhor é Deus, aleluia. Aleluia, faz uma coisa que muito me chama a atenção a este texto, aleluia. chama muito a minha atenção e provavelmente vai chamar a sua atenção nesta noite Jesus dá uma ordem aos seus discípulos os discípulos obedecem a Jesus entram no barco começam a navegar até o exato momento nós observamos que tudo está dentro das ordens do Senhor tudo está dentro da vontade do Senhor o barco os discípulos navegando em direção à margem mas imprevisivelmente surge a tempestade aleluia às vezes pensamos que quando nós estamos dentro da vontade do Senhor às vezes pensamos que por estarmos com uma vida de oração uma vida de jejum, de consagração às vezes pensamos que por estarmos com uma vida de santidade dentro da vontade do Senhor nós estamos protegidos da tempestade não vai acontecer tempestade na minha vida não vai ter frustração na minha vida porque eu estou andando na obediência do Senhor aleluia eu não posso passar prova na minha vida porque eu estou andando segundo o que o Senhor Jesus propôs para mim aleluia nem sempre dentro da vontade do Senhor você vai estar em obediência ao Senhor você vai estar livre aleluia das tempestades dessa vida aleluia a Bíblia a Bíblia nos mostra um exemplo muito claro de Jó um homem fiel temente um homem que apresentava sacrifícios ao Senhor mas ele sofreu muito na sua vida mas era um homem fiel a Deus um homem que prestava sacrifícios em prol dos teus filhos mas ele sofreu muito na sua vida aleluia então estar dentro dos planos do Senhor estar dentro da vontade do Senhor nem sempre vai te levar das lutas aleluia lembra de Elias o Deus pinta depois que ele decreta aquela profecia que o Senhor manda ele ir para as montanhas vai lá que eu vou ordenar os cordos para levar pão e carne para você aleluia ele fez tudo o quanto Deus havia ordenado que ele fizesse tudo dentro da vontade de Deus e lá ele estava se alimentando o alimento que os cordos levavam para ele e ele bebia da água do riveiro que passava do seu lado mas o riveiro secou aleluia aleluia dentro da vontade do Senhor fazendo tudo o que o Senhor manda mas a água que ele vivia se secou aleluia aleluia está na obediência está fazendo tudo o que o Senhor manda não quer dizer que você vai estar livre os tempos horários na sua vida aleluia 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 o barco navegando as ondas cobriam o barco as ondas passavam por cima do barco é assim mesmo talvez nessa vida que você está vivendo coisas que estão vivendo de baixo tentando afundar o seu barco aleluia coisas que estão vivendo dos lados dos ventos fortes tentando assolar o seu barco aleluia 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 e muitas vezes nós nos preocupamos com os ventos fortes nós nos preocupamos com os ventos fortes com as ondas fortes com tudo o que está ao nosso redor e esquecemos que Jesus está vindo do barco aleluia aleluia quando ele diz passemos ele não diz se virem vai ele não diz prepara o seu barco e vai sozinho prepara o seu barco eu vou te olhar de longe prepara o seu barco eu vou te vigiar não passemos ele quer descer prepara o barco que eu estou junto aleluia ô glória prepara o seu barco que eu vou do seu lado aleluia prepara o seu barco que eu estou segurando em tuas mãos aleluia quando ele diz passemos ele diz quando você chorar eu choro ô glória quando você estiver lavando a louça eu estou do seu lado eu estou contigo aleluia quando você estiver na madrugada falando comigo eu estou contigo ô glória passemos aleluia passemos ele quer dizer o que é sobre você eu estou junto ô glória aleluia quando palavras tentar te açoitar tentar te destruir passemos eu estou contigo eu não sei qual onda que levanta na sua vida eu não sei qual vento que sobra o seu barco uma coisa eu tenho certeza ele diz passemos é porque ele está contigo aleluia aleluia grande Deus talvez esta palavra alcança algum coração que nesta noite está aqui nesta casa que o teu sofrimento tem sido tão grande a tua luta está tão travada que parece que nunca você chega mais a insegura parece que nunca mais você vai queimar os seus pés a insegura parece que seu seu barco só enfrenta tempestade parece que o seu barco não passa uma não passa próximo a nada de águas tranquilas só marola só venta mais só tempestade e tu não sabe mais o que fazer aleluia 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 coisas que estão indo debaixo coisas que vêm dos lados aleluia as ondas altas cobrem o teu barco mas não de ruas do barco grande os ventos balançam pra lá e pra cá mas não tem o poder de tirar o teu barco e fazer com que o teu barco não fale porque quando ele diz passemos, ele diz passemos porque eu vou contigo aleluias tem momentos na nossa vida que nós nos preocupamos tanto com a provisão de Deus nós nos preocupamos tanto com a provisão de Deus que nós acabamos esquecendo do Provedor aleluias nós nos preocupamos tanto com a provisão de onde vai vir, o que vai vir como vai acontecer como vai ser e que gente vai chegar até mim aleluia e nós esquecemos que ele está conosco ele está dentro do nosso barco ele dorme dentro do nosso barco se ele dorme conosco o barco não vai lá pra cá aleluia aleluia porque o desespero da alma porque o desespero porque o medo porque é a dor 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 de segurança aleluia se ele está dentro do nosso barco aleluia aleluia parece até que nós não conhecemos ele aleluia parece até que nós não conhecemos ele parece que os nossos problemas são maiores do que ele parece que as dificuldades são maiores do que ele parece que a nossa eternidade é maior do que ele parece que aquele filho que está desviado é maior do que o poder do nosso Deus parece que aquele casamento que está sendo quebrado é maior do que o poder do nosso Deus parece que a porta de pão que nunca abre é maior do que o poder do nosso Deus mas ele diz passemos passemos eu estou contigo no seu barco aleluia eu estou contigo no seu barco quando ele diz passemos ele vai junto não há vendaval não há tempestade aleluia que vai te dar o seu barco da roda você vai chegar aonde a margem sim aleluia eu não sei o que você projetou na sua vida talvez você está em meio uma tempestade muito grande talvez o seu inimigo já está se vandoreando talvez você já ouviu me dizer eu não te disse que não ia dar certo eu não falei que isso nunca ia acontecer na sua vida eu não falei que você ia por pouco espaço era pouco tempo para você desistir dessa jornada dessa viagem mas quando ele te chamou você diz passemos quando ele te convocou ele diz passemos quando ele te propõe se ele pegou na sua mão ele falou então entra nesse barco e vamos passar para outra margem ele diz entra porque eu vou ao contigo aleluia 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 nos preocupamos muito com a provisão e pensemos que o proveitou aquele que vai te sustentar está dentro do seu barco aleluia talvez buscamos tantos recursos pessoais tentamos usar nossas forças nossos argumentos para tentar justificar o que está se passando aleluia talvez talvez você entrou nesse barco e uma tempestade veio para te parar mesmo glória a Deus aleluia porque não existe um bloqueio não existe você não é blindado ninguém é blindado a isso todos estão sujeitos a essa tempestade a esse vendaval não existe uma blindagem nós vamos viver aqui porque aqui teremos aflições de verdade mas quando ele diz fazemos aleluia é porque em meio das lutas as dificuldades ele sempre vai estar dentro do teu barco aleluia embora por algum distante da nossa vida nós pensamos que estamos sozinhos porque nada acontece aleluia parece que o vento não para de soprar aleluia parece que as ondas não param cobre o nosso barco tampa talvez você tire água com o balde dentro do barco porque você pensa que vai afundar mas não vai afundar porque Jesus está dentro do teu barco aleluia e que essa palavra nessa noite que o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo que pôs essa palavra no meu coração ele possa manter ela acesa dentro da sua alma dentro do seu coração que você saia dessa porta nessa noite mas que o Espírito Santo o Espírito de Deus ele continue falando para você durante toda essa semana durante esse mês Jesus ele está dentro do seu barco aleluia aleluia e quando ele diz passemos para outra margem é porque tudo que aconteceu meu querido minha querida tudo que você vier a passar ele não mandou você ir só assim ele está contindo nesse barco amém as palmas que adora o Senhor de Deus